E até papai noel me ligou falou que chegou presente falou que o presente tá lá ele jogou lá na chaminé da lareira vamos lá ver será que é verdade é que o papai noel ligou falou que ele jogou os presentes lá na lareira olha lá dentro da lareira é verdade ó que será que ele deixou pra você vai lá ver não acredito ele veio agora ele jogou jogou aqui que que é isso mas parece que eu tô vendo o outro lá mas tem mais presente ó de quem que é será será que é meu acho que é meu hein ai bateu a cabeça vixi ela não vai nem ligar de quem que é esse que tá escrito aqui é das duas de quem é de quem que nome que é esse que tá escrito aqui ah ah meu Deus ele deixou dois e aquela caixa grande de quem que será que é ah olha isso o que que você ganhou minha filha meu Deus do céu o que você ganhou alguma coisa alguma coisa sai daqui o que você ganhou minha filha espera eu posso pôr esse chato em cima o que é esse? nossa o que é esse? ai meu Deus não acredito não acredito meu Deus os dois a Blair e Nicolas tem as amigas da Blair nunca tive disso você não tá acreditando eu já tenho na escola mas então não tenho um montão de presente nossa acho que compraram errado a Barbie acho que o Papai Noel mandou errado não mandou mandou sim era essa que você queria? eu queria então mas era essa mesmo que você queria? eu queria ai então tá bom nossa os dois agora o casal olha vamos pro baile eu já tenho o filme dele nossa que lindo os dois deixa eu ver olha pra que ele jogou? é porque ele tem outros presentes pra entregar acho que ele passou correndo ele passou correndo porque tem tantas crianças que ele tem que entregar o presente né por quê? ai que lindo nunca tive um desse você gostou? você gostou? você gostou?